Reveravit, se tu entrou nesse vídeo, provavelmente tu tá querendo saber se o Reveravit realmente funciona. Será que o Reveravit cumpre o que ele promete? É um produto confiável? Eu vou te falar tudo sobre o Reveravit, mas eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que eu tenho informações importantes pra te passar, pra te tomar a melhor decisão, tá bom? E também ao longo do vídeo eu quero te dar um aviso. O site oficial do Reveravit tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, primeiro eu quero te perguntar como tá aí as tuas linhas de expressão, bigode chinês, pés de galinha, como é que tá o vício da tua pele, que o que mais me incomodava é a falta de vício. Sabe aquela pele que vai se apagando, que vai te condenando, que tu tá envelhecendo? Pessoal, a gente não precisa, né, tá na cabeça, não precisa, a gente vai se cuidando e vai levando. E vai dizer que o rosto não é o primeiro que chega em qualquer lugar que tu for, né, nos parentes, né, pra eles fofocarem. Enquanto eu tô brincando pra falar do Reveravit, mas realmente o Reveravit é um produto diferenciado, ele funciona. E eu vou te dizer porquê. O Reveravit, ele é um produto que tem uma tecnologia americana, tá? Primeiro que ele é sublingual. O produto sublingual, ele é gotas embaixo da língua, nós temos uma glânula, né? Sendo assim, ele já vai entrando na corrente sanguínea pra te começar já a ter os resultados ali. Claro que não é um milagre, tu vai ter que usar o Reveravit de 3 a 5 meses pra colher todos os benefícios. Mas realmente é um produto que foi 100% liberado, né, pelos órgãos aí, pela Anvisa. O Reveravit é 100% natural. E, bom, a composição do Reveravit, tu deve ter escutado falar. Resviratrol, já ouviu falar? O resviratrol nada mais é que uma tecnologia que não é, todo mundo acha ali que é da uva. Resviratrol da uva, tem vários processos, mas o resviratrol de verdade, ele é feito da casca da uva. É saúde na tua pele que não acaba mais. Mas como se não bastasse, o Reveravit não tem só o resviratrol americano que eu tô falando. Tem o ácido hialurônico, tem o verissol retinol. O Reveravit é um produto completo que vai realmente rejuvenescer a tua pele, né? Mas tu tem que fazer o uso corretamente. Até vou te dar uma dica. Eu indiquei pra uma amiga minha, o Reveravit, e fazia já dois meses eu não notava diferença. Porque comigo, já no primeiro mês, eu já fui notando. Claro que ao longo dos meses tu vai notando muito mais. Ele clareia manchas, tá? Aquelas manchas de adolescente que tu bliscava. Eu tinha melasma. Claro que fazer um procedimento estético, no momento, vai ajudar. Mas daqui um mês, dois, já volta tudo. Então, é um dinheirão que tu gasta. Então, ter um produto que, como o Reveravit, não só vai resolver, né? Como vocês estão vendo aqui comigo, a minha pele tem vício. Como tu vai usar como preventivo? Se tu é mais jovem e tá me assistindo, tu também vai poder usar o Reveravit já pra prevenção. Pra não precisar chegar lá na frente e tá correndo atrás do prejuízo, entende? Então, o Reveravit realmente vai tratar, rejuvenescer, diminuir linhas, clarear manchas, aqueles pé de galinha, aqueles vinhos. Tem gente que fala que é código de barra, bigode chinês, cada um, né? Tem um jeito de falar, mas é tudo. Tu vai tratar a tua pele de verdade e tu vai, a tua autoestima vai elevar com certeza. Mas o aviso importante que eu queria te dar, né? A dica que eu tava falando é usar ele corretamente, pra te colher todos os benefícios. Que eu indiquei, então, pra minha amiga ela não usava corretamente, tá? Então, essa é uma dica. E a segunda é que compre somente de site oficial. Eu deixei o site oficial, até pra ti também ver o depoimento de outras pessoas e não só o meu, aqui na descrição e no primeiro comentário. Porque tem sites enganosos divulgando o Reveravit, tá bom? Então, tá aqui o oficial. Até a próxima!